Com vocês, Tarcísio Souza, o dono do bar, fazendo show! A cada dia tem mais gente ouvindo e curtindo. Pra quem gosta de música. Estamos iniciando mais um programa Boteco da Sofrência. A partir de agora, só sucesso com ele. Estourado demais, o dono do bar. Aumente o rádio e sinta a diferença. A porta do meu carro escancarada, sentado no vazio da esquina. O som arregaçado no sessenta, e eu beijando um litro de pinta. E ela vem aí pra mim. E eu aqui pra ela, é só chamar que eu vou. E ela vem aí, tá pouco se lixando se eu morrer de amor. Coração encharcado, bebendo e chorando, lágrimas de alto. Chifre lá em cima e a autoestima e baixo. Pensa num sujeito que tá judiado. Coração encharcado, bebendo e chorando, lágrimas de alto. Chifre lá em cima e a autoestima e baixo. Pensa num sujeito que tá judiado. A porta do meu carro escancarada, sentado no vazio da esquina. O som arregaçado no sessenta, e eu beijando um litro de pinta. E ela vem aí pra mim. E eu aqui pra ela, é só chamar que eu vou. E ela vem aí. Coração encharcado, bebendo e chorando, lágrimas de alto. Chifre lá em cima e a autoestima e baixo. Pensa num sujeito que tá judiado. Coração encharcado, bebendo e chorando, lágrimas de alto. Chifre lá em cima e a autoestima e baixo. Pensa num sujeito que tá judiado. Você de casa arrasta o sofá da sala, canta comigo, vai. Coração encharcado, bebendo e chorando, lágrimas de alto. Pensa num caboclo que tá tomando cachaça, Henrique Mento. Chora, Alex Cachaça, vai, chora. Coração encharcado, bebendo e chorando, lágrimas de alto. Chifre lá em cima e a autoestima e baixo. Pensa num sujeito que tá judiado. Bebe que esquece, meu primo. Ative, acolhore! Pra ficar. Moço que a boca toma dança, cachaça de um boteco aí. Canta comigo o sucesso do Zezo. Um dia, duas caixas de cerveja. Uma semana, três, então, a menos na carteira. Um mês, é meu salário que se vai. Em um ano, tem um fiato que eu não aguento pagar mais. É crise de amor misturado com a crise financeira. Eu só vejo a saída. E se eu parasse de beber, eu tava rico. Tava sofrendo em manhã e não no bar do Chico. Já que a saudade dela tá me dando fé. Eu vou vender latas vazias pra comprar latinha cheia. Se eu parasse de beber, eu tava rico. Tava sofrendo em manhã e não no bar do Chico. Já que a saudade dela tá me dando fé. Eu vou vender latas vazias pra comprar latinha cheia. O dia, duas caixas de cerveja. Uma semana, três, então, a menos na carteira. Um mês, é meu salário que se vai. Em um ano, tem um fiato que eu não aguento pagar mais. É crise de amor misturado com a crise financeira. Eu só vejo a saída. A saída inteira. Se eu parasse de beber, eu tava rico. Tava sofrendo em manhã e não no bar do Chico. Já que a saudade dela tá me dando fé. Eu vou vender latas vazias pra comprar latinha cheia. Se eu parasse de beber, eu tava rico. E não no bar do Chico. Já que a saudade dela tá me dando fé. Eu vou vender latas vazias pra comprar latinha cheia. Tava sofrendo em manhã e não no bar do Chico. Já que a saudade dela tá. Eu vou vender latas vazias pra comprar latinha cheia. Bebo porque eu perdi alguém. Mas eu nunca fiz mal pra ninguém. Você tá falando mal de mim. Vou te provar que não é bem assim. Só pra você saber. Se eu largar o álcool, olha o estrago que vai ser. Se eu não beber, a bebe vai fechar o que vai ser. Do dono do bar, sem gojentas o garçom. Vai entrar em desespero. Beba do gerar emprego. E dá serviço pra cantor sertanejo. Se eu não beber, a bebe vai fechar. E dá serviço pra cantor sertanejo. Pisa, maltrata, machuca Você tá falando mal de mim Vou te provar que não é bem assim Só pra você saber Se eu largar o álcool Quem tá com a latinha de cerveja Tira na boca e canta Se eu não beber A bebe vai fechar o que vai ser Do dono do bar Sem conjetas o garçom Vai entrar em desespero Bebado gera emprego E na serviço o bar Cantor sertanejo Se eu não beber A bebe vai fechar o que vai ser Do dono do bar Sem conjetas o garçom Vai entrar em desespero Bebado gera emprego E na serviço pra cantor Cantor sertanejo Deixa aí, vai Cantorreira, o leque dos cachaça Achei que usou Busca a nossa O coração dói O coração dói O coração chora Fica aqui, não precisa ir embora O coração dói O coração chora Nem que seja a fiesta de volta Augusto, seu nome é parceiro Aquele abraço Cachaça, sarrabui Já tá tudo arrumado ali na sala Ao meu lado uma grande solidão Suas coisas já vem tudo porta-malas Em meu peito Em meu peito só vazio e solidão Eu assumo, eu admito, fui errado Não sei como nem porquê Fui te trair Vai deixar tanta saudade Vai deixar tanta saudade nessa casa Mas escuta, por favor Volta pra mim O coração dói O coração chora Fica aqui, não precisa ir embora O coração dói O coração chora Nem que seja a piedade volta O coração dói O coração chora Fica aqui, não precisa ir embora O coração dói O coração chora Nem que seja a piedade volta Pra cantar comigo Meu parceiro e meu irmão Naldinho Alô, meu parceiro Tarsinho Souza Avisa aí que nós tem sentimento Já tá tudo arrumado ali na sala O meu lado Uma grande solidão Suas coisas já dentro do porta-malas E o meu peito só vazio e solidão Eu assumo, eu admito, fui errado Não sei como nem porquê Fui te trair Vai deixar tanta saudade nessa casa Mas escuta, por favor Volta pra mim O coração dói O coração dói O coração chora Fica aqui, não precisa ir embora O coração dói O coração chora Nem que seja a piedade volta O coração dói O coração chora Fica aqui, não precisa ir embora O coração dói O coração chora, nem que seja a piedade volta E não foi só uma vez, não, que eu tentei reconciliação Eu bati demais na mesma tecla, eu querendo paz e você quer Até onde eu sei relacionar, me ver a dois Meu nome na sua agenda era atender depois Terminei e fiquei mal, eu tô triste Se vocês puderem cantar com mim, me agradeço, solta a voz do coração, mano Que eu vou sentir falta, eu vou, eu vou beber, lembrando, eu vou Você vai passar o perrengue que meu coração sofreu Quando perceber que me perdeu Que eu vou sentir falta, eu vou, eu vou beber, lembrando, eu vou Você vai passar o perrengue que meu coração sofreu Quando perceber que me perdeu Tudo que vem e volta Oh, saudade dos palcos Saudade de brigar com o produtor no meio da festa Até onde eu sei relacionar, me ver a dois Meu nome na sua agenda era atender depois Terminei, definei e fiquei mal, eu tô triste quando um igual até a razão que meu coração sofreu Que eu vou sentir falta, eu vou bebendo, lembrando, eu vou, exhale Você vai passar o perrengue que meu coração sofrer Quando perceber que me perdeu Que eu assim de paz eu vou Eu vou vermelha em paz eu vou Você vai passar o perrengue que meu coração sofreu Quando perceber que me perdeu Que eu assim de paz eu vou Que eu assim de paz eu vou Eu vou vermelha em paz eu vou Você vai passar o perrengue que meu coração sofreu Quando perceber que me perdeu Sabe por quê? Tudo que vai e volta menos eu Amor Saudade Saudade, saudade, gente Atira, covarde Galera Estou feliz demais Estamos aqui nessa live solidária Tivemos um pequeno problema hoje, né? Devido às fortes chuvas Mas até conseguimos agora a conexão E está rolando, né? Agradecer mais uma vez Agradecer mais uma vez os meninos Que convidaram a gente aqui Os parceiros Muito obrigado mesmo Conseguiu ver, compadre? Aqui é tudo na hora A gente vai escolhendo o que vai tocar na hora No calor da emoção Então vambora, pouca conversa e mata a música 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 Eu era o pregoi da cidade Que eu tinha balada Piscina tomava, machano Andava de rua Onde vai acabar fumo e no bom Aí cuide-se vaquejada Comprei um cavalo Virei vaqueirão Agora elas colocam comigo Carido, joga na rabeta No meu ar Calma, mina, tenha calma Que o vaqueiro gosta Quando ela joga Calma, mina, tenha calma Que o vaqueiro gosta Quando ela joga Calma, calma Calma, calma Minha, tenha calma Que o vaqueiro gosta Quando ela joga A rabeta Calma, mina, tenha calma Que o vaqueiro gosta Olha, amiga, só explodiu A ti, a ti, a ti, a ti, a ti A bala, bala Bota ali, tá calma Sai, vai, eu vou bom Ei, mãe, mãe da cidade Tinha, a bala da piscina Tomava chanofão Eu tava de roupa importada Era que tá tudoando Aí conheci vaquejada Comprei um cavalo Virei vaqueirão Agora elas colocam comigo Carido, joga na rabeta No meu ar Calma, mina, tenha calma Que o vaqueiro gosta Calma, mina, tenha calma Que o vaqueiro gosta Olha, chique, não só Calma, calma Minha, tenha calma Que o vaqueiro gosta Quando ela joga Calma, mina, tenha calma Quem gosta da festa no interior Tão gritando, gritando, gritando Com a roupa, ser bom Tem que ser no interior A bota vai chamando E a porreia levantou Minha, tudo doida, tudo Quero indo dançar Só lá, tchau, tchau Corro da ser bom Big sem interior Arrasta o sofá de casa Da tempo Abasta o sofá da sala E dança comigo E o e o e o povo Gosta é do piseiro E o e o e o povo Gosta é do piseiro E o e o e o povo Gosta é do piseiro A poeira derrotando Os peitos desmonteu E o e o e o povo Gosta é do piseiro Gosta é do piseiro E o e o e o povo Gosta é do piseiro A poeira derrotando Receita o riqueiro Gosta é do piseiro Gosta é do piseiro Bora, minha canção Ative! Colabora! Bora, desca, chassa Corro pra ser potente Sem interior A bota vai chamando E a poeira levantou As pindas, tudo doida, tudo Querido dançar Paredão correndo E nós batendo Oh, 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 oh Fazer mal O e o e o e o e o e o e o poeira E a poeira levantou E a poeira levantou Eu sei que você não ama mais ninguém E quem quer amar, tá bom do jeito que tá Seu coração tá magoado demais, não acredita no amor Só te peço, tenta mais uma vez, amor, me faz sentido, amor Aposto tudo em mim, eu prometo te fazer feliz Eu prometo te fazer feliz Investe em mim, aposta tudo em mim Eu prometo te fazer feliz Eu prometo te fazer feliz Seu coração tá magoado demais, não acredita no amor Eu só te peço, tenta mais uma vez, amor, me faz sentido, amor Investe em mim, aposta tudo em mim Eu prometo te fazer feliz Eu prometo te fazer feliz Investe em mim, aposta tudo em mim Eu prometo te fazer feliz 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 Investe em mim, afasta tudo em mim Eu prometo te fazer feliz Eu prometo te fazer feliz Atira, comar, comar, comar Bem-vindo, fica à vontade, aqui é o interior Terra de gente bonita, aqui tem o seu valor A gente não tem frescura, a gente chama da pressão Se tem porra de verdade, escuta o sono paredão Bem-vindo, fica à vontade, aqui é o interior Que tem o seu valor A gente não tem frescura, a gente chama da pressão Se tem porra de verdade, escuta o sono paredão É foda Veio da roça, galera do interior É foda, bora tomar uma Bora beber, bora, galera do interior É foda, espetar meu povo Que velho, a galera do interior É foda, bora tomar uma Bora beber, bora Chama eu pra beber, nilê Chegou a opala Oh, bem-vindo, fica à vontade, aqui é o interior Terra de gente bonita, tem o seu valor A gente não tem frescura, a gente chama da pressão Se tem porra de verdade, escuta o sono paredão Bem-vindo, fica à vontade Larissa Alves Larissa Alves Beijo linda, um vira Itá Tamo junto Tem porra de verdade, escuta o sono paredão É foda, galera do interior É foda É foda Que velho da roça, galera do interior É foda Bora tomar uma Galera do interior É foda Que velho da roça, galera do interior É foda Bora tomar uma Bora beber, bora Ah, acertou Acertou Cheguei de um som Estouroque D.A. do Vaqueno, lá da cidade de Vogue, Bahia Tamo junto Alô, Daíara, Mica Mica só disse que te ama É isso mesmo? Alô, Winder Aí não rola delay não, né? Dessa hora Ateja aí, amor Me fala alguma coisa Antes que eu dê PT Ao menos o meu alô Toco o vazio na mão Também tá querendo dizer Tô morrendo de saudade E vou ver Isso é hora de o seu João Fechar o bar da esquina O jeito que tem é da PT no posto de gasolina Na verdade o meu defeito é pra te esquecer E a folga de tudo de um copo de uísque A mágoa Por sua causa Voltei a beber Pra tirar gosto do teu beijo Eu tô comendo água Atende aí, amor Me fala alguma coisa Antes que eu dê PT Ao menos o meu alô Toco o vazio na mão Também tá querendo dizer Atende aí, amor Me fala alguma coisa Antes que eu dê PT Ao menos o meu alô Toco o vazio na mão Também tá querendo dizer Que eu tô morrendo de saudade E vou ver É tentar te esquecer E afogar em tudo um copo de uísque A mágoa Por sua causa Voltei a beber Pra tirar gosto do teu beijo Eu tô comendo água Atende aí, amor Se quiser É obrigada, não Ao menos o meu alô Ao menos o meu alô Atende aí, amor Me fala alguma coisa Antes que eu dê PT Ao menos o meu alô Toco o vazio na mão Também tá querendo dizer Que eu tô morrendo de saudade E você Que piseira é essa? Busca nova Uh! Do César do Arinquiland Dança bonita Prepara o olho que lá vem o choro Prepara o bosque lá vem bebida O travesseiro que lá vem insônia Para os piores dias da sua vida Não vai ter cobra de tronça lá É só você e o seu coração Não adianta mais inspirar Que dessa vez você não me engana não Quem me colocou pra beber Agora tá bebendo Quem me fez sofrer Agora tá sofrido Quem me colocou pra beber Agora tá bebendo Quem me fez sofrer Agora tá sofrido Agora tá sofrido Para o bosque lá vem bebendo Para o bosque lá vem bebida O travesseiro que lá vem insônia Para os piores dias da sua vida Não vai ter cobra pra te consolar É só você e o seu coração É só você e o seu coração Não adianta mais inspirar Que dessa vez você não me engana não Quem me colocou pra beber Agora tá bebendo Quem me fez sofrer Agora tá sofrido Quem me colocou pra beber Agora tá bebendo Quem me fez sofrer Agora tá sofrido Agora tá sofrido A live hoje é até de banheiro Do jeito que eu tô vendo aqui, viu? E quem me colocou pra beber Agora tá bebendo Quem me fez sofrer Agora tá sofrido Sabe o nome disso? Volta por cima É, volta por cima Deixa eu tomar uma também Que eu sou o filho de Deus E sou o dono do bar O dono do bar Não tem que tomar uma Ó Pode avançar Vambora então Fazer aqui Aproveitar esse cenário maravilhoso Rapaz, começou uma fogueira ali Acho que eu vou cantar de lá Ah, sim Tá rolando aqui um caricode Aqui, deixa eu ver É assim Tem que olhar pra cá É o contrário Qual é a câmera? Não, é nesse negocinho aqui No canto da tela É, aqui Ah, a câmera é essa aqui, né? Um caricode Um caricode aqui No cantinho da tela, gente Se você quer fazer a sua doação É só apontar o seu celularzinho aí E fazer a sua doação aí Pra as famílias carentes Aqui da região do Viraitá A gente sabe que nesse momento de pandemia aí Tem muitas famílias sofrendo muito Sofrendo muito Passando necessidade Então a gente pede Que você doe E o pouquinho que você puder doar Vai ser muito nas mãos de Deus Beleza? A gente pede a você Se tivesse mais três piseiros desses Eu infartava, eu juro Tô gordo Rapaz Aparecendo a porca, aprenha Chiquinho, sou o nome dele Vambora, bebê! Esta é a rádio que só toca sucesso Liderando a audiência No Boteco da Sofrência Só toca sucesso Tem ouvinte pra falar com a gente Alô! Oi, alô! Eu estou aqui ligada na programação Toca pra mim um modão daqueles que dói no fundo do peito? Você pediu A gente toca Depois de tanto amor Você me pede pra esquecer Pra eu nunca mais te procurar Que foi te engano Depois de tanta luz Que eu vi brilhando em seu olhar Como é que eu posso aceitar Que já não te amo Que já não te amo Canta de casa comigo, vai! Quem vai tirar de mim essa saudade, essa paixão Só vou te esquecer Depois que você matar meu coração Quem vai tirar de mim essa saudade, essa paixão Só vou te esquecer Depois que você matar meu coração Mais uma do Zezé, porque eu amo demais Sei que ficou em seu quarto Pedaços do meu coração Lembro que ele estava inteiro Enquanto existia ilusão Estou ligando agora só pra te avisar Que por seu amor Eu não vou mais chorar Estou apaixonado por um outro alguém Você sentirá que eu posso ser Deixa que o povo vai cantar comigo, Vidal! Canta pra mim, vai! E eu já refiz meu caminho Tarde demais Você já perdeu o seu carinho Por isso estou passando só pra te dizer Tarde demais Tarde demais Eu já refiz meu caminho Tarde demais Você já perdeu o seu carinho Por isso estou passando só pra te dizer Tarde demais Tarde demais Tarde demais Jumbal Daniel Jumbal Daniel Foi sem querer Que derramenta devoção Um dererê Dizem que em seu coração Um dererê Eu me feri Eu me feri Eu me feri Te feri Te feri Não entendi Um dererê Como dói a solidão Não, 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 vai! E agora tô sozinho precisando de você Você não tá por perto pra poder me ajudar Na estrada dessa vida tá difícil sem você E você não tá por perto pra poder me ajudar Não, 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 você não tá por perto pra poder me ajudar Não, 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 você não tá por perto pra poder me ajudar Respeito, sentimento Agradecer mais uma vez a galera que tá fazendo o evento Rico, passa o nome da galera aqui que eu preciso Aqui ó, Thiago Ribeiro Rico tá mandando um salve Rua manda o que? Manda o Cabral? Manso Cabral Mais uma nessa pegada? Então vambora Vambora, sucesso essa aqui, a galera canta com a gente em casa, qual é a câmera? Eu tô tonto, oi, essa aqui Não é não, eu errei de novo Vambora, deixa a câmera, escuta só minha voz, vambora Vamos a mais uma participação no Boteco da Sofrência Alô! Essa rádio aí é sucesso, hein? Toca mais uma daquela aí que a gente vira um litro de cana na boca Essa canção aqui embalou muitos corações apaixonados Que estão do outro lado da tela Sofrendo, chorando Essa hora é boa pra ligar pra eles, essa hora é boa Essa hora é boa Já tentei te convencer de tudo, qualquer jeito Antes que o mundo desabasse todo de uma vez Fiquei perdido sem você no meio de um deserto Me perguntando se ainda eu sobreviver Porque meus dias sem você ficou tão triste e vazio Só sei dizer que sem o seu amor eu não renascer Que a saudade está quebrando Não canta! Não canta! Não canta! Não canta! Eu deixaria tudo se você voltasse Meu sonho, meu passado, minha religião Depois de tudo tá fugindo dos meus braços Deixando o silêncio dessa solidão Não sei mais o que eu faria Desejo loucura, tantas fantasias Nada tenho a perder Diz pra mim o que mais você quer Da minha vida E essa canção aqui Respeita o sentimento Sucesso do Victor e Léo Porque essa aqui marcou muito o coração Tem gente que tá marcada até hoje Pra vingação Vejam só Sei que palavra não descreve nada Mas eu acho que é melhor A gente conversar Afinal O nosso caso não difere de outros casos que acabaram mal Só pra te lembrar Eu já sofri demais Mas longe de você Sofrerei bem mais Persiste dizendo que acontece Como eu fiz a medo Chego em casa Não te vejo Meu desejo é te ligar Correndo E boca a boca Sou lindão E o silêncio me abraça Minha alegria passou Só as livrâncias de amor Não passam Cantarei o Jorge Mateus agora, vai Sucesso Pra quem tá longe do seu amor Pra quem tá longe da sua amada Mas sabe que vai ficar perdido Porque quem ama não tem distância, meu irmão Quem ama faz o possível Não para de chover Eu preciso do sol pra lembrar Deu calor Se eu te magoei Desculpa, estou aprendendo o que eu amo Nas noites mais escuras Nos baile e na rua Tudo é solidão Não me deixe sozinho Falta de carinho Rima com nova paixão Oh, oh, oh Eu quero seu amor Eu quero ser seu homem Se você quiser Se eu tiver seu amor Te juro Não precisa Para outra mulher Não deixe apagar A fogueira do meu coração Não dá pra esquecer Teus olhos Nem todos os beijos Que você me dá Não dá pra esquecer Teu cheiro O ouro do cabelo A me iluminar A vida passa Com sem graça Mas quando você tá perto Fica tudo bem Eu vou a duzentos por hora Mas se a praça E ver mais cedo Eu posso ir Nem mais além Sofro um ouro Todo dia Vivo nessa agonia Que me tira a paz Um dia Te levo Comigo E de saudade Sua Eu não choro mais Quem tem amor Assim distante Não tenho Bastante Pra sobreviver Para toda a minha vida Cura qualquer ferida Meu remédio é você Associação Coisa linda Afonso Vidal Que busca linda Tender Deixa eu falar o nome da galera aqui Atira Covarde MD Do quiosque Valde Tezinha Aquele abraço Pra vocês Essa galera Que tá apoiando a gente Toma Rick Vamos embora Fazer mais alguns Aqui com os meninos Como é o nome dos meninos Rick Vai cantar agora Alisson Fernandes E também vai ter Bonde de luxo É isso? Luz de marrone Vixe São o primeiro Homem da lua Fazendo o que ninguém já fez Sou aquele homem na lua Amando pela décima vez São apenas Um cheiro humano Que precisa sonhar Antes de trabalhar E o que será? Será Quem viverá? E o que será? Será Quem viverá? Deixei saudade Nada mais O que é que os corações Não sabem mais Diga que o dia Vai voltar Pra que eu passe A minha vida inteira Te esperando Valeu ou não valeu? Atira, covarde Sucesso! Vamos adiantar que tem um pessoal depois da gente aqui ainda, hein? Anderson Fernandes Vambora! Aquele seu primeiro cara Até prestava Só que o beijo Nem encaixava Aquele seu segundo cara Era bacana Mas ele era ruim de ver Você vai rodar Ir e voltar Tenta, tenta Até cansar Mas vai ficar faltando um pedaço Só eu pra preencher o seu espaço Sabe o que eu acho Você só vai dar certo Com alguém Amor meu Você só vai dar certo Com alguém Amor meu Quando seu namorado For eu Quando seu namorado For eu Você só vai dar certo Com alguém Amor meu Você só vai dar certo Com alguém Amor meu Quando seu namorado For eu Quando seu namorado For eu Eu só descanso Quando a gente casar O meu som não E você Até quando você vai rodar Atrás do amor da sua vida Rapaz O amor da sua vida já tá aqui Aquele seu primeiro cara Até prestava Só que o beijo Não encaixava Aquele seu segundo caso Era bacana Mas ele era ruim de cama Você vai rodar Ir e voltar Tenta, tenta Até cansar Mas sai Fica faltando Um pedaço Só eu Pra preencher O teu espaço Sabe o que eu acho Você só vai dar certo Com alguém Amor meu Você só vai dar certo Com alguém Amor meu Quando seu namorado For eu Quando seu namorado For eu Você só vai dar certo Com alguém Amor meu Quando seu namorado For eu Quando seu namorado For eu Você só vai dar certo Com alguém Amor meu Eu só descanso quando a gente casar E meu sobrenome E meu sobrenome For eu Você Acertou mulher Alex Cachaça Eu só descanso quando a gente casar E meu sobrenome Você Eu só descanso quando a gente casar Nem pra tomar banho O trabalho Se eu virar Se eu virar Eu vou pular esse seu coração de pedra Nem que eu venda tudo Se eu virar mangua Eu vou pegar esse seu coração de gelo Tomar com cachaça Se o vício não matar Saudade mata Não levanto nem pra tomar banho O trabalho eu acabei largando Os boletos insistem em chegar A luz tá pra acordar Sabe o fundo do poço Eu tô lá Se eu virar cracudo Se eu virar cracudo Se eu virar manguaça Se eu virar cracudo Se eu virar manguaça Eu vou pegar esse seu coração de gelo e tomar Se eu virar cracudo com cachaça Se o vício não matar Saudade mata Tô mal Sucesso do embaixador Se eu sofrer Se eu virar cracudo com cachaça Se eu virar cracudo com cachaça Se eu virar cracudo com cachaça Quem traiu Quem traiu Levou E dobrado Se eu virar cracudo com cachaça 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 Tá esperando o cachaça Só quero que você seja feliz Com ou sem mim E quando der saudade vou dormir Com ou sem mim E quando perceber que eu não tô Que não vai achar um novo amor Vai ter que aceitar que é assim Com ou sem Se tem outro em meu lugar E você quer colocar Te deixo livre pra viver Não prometo te esperar Coração vai cicatrizar E uma hora sei que vou te esquecer Se era medo de me machucar Já tem o meu perdão Tá esperando o quê? Só quero que você seja feliz Só quero que você seja feliz Com ou sem mim E quando der saudade vou dormir Com ou sem mim E quando perceber que eu não tô Que não vai achar um novo amor Com ou sem mim Com ou sem mim Joguei Joguei as nossas fotos na lixeira Pergunto se depois esvaziei Não tive coragem Tô vendo sempre que me bate saudade Tô evitando os lugares pra não te ver Tô rejeitando os convites pra beber Me dói falar em beber Me dói falar em beber Beber era como eu chamava você Meu coração tomou meu chip E só pra te avisar Se essa noite eu te ligar Não me atenda Se a casa de madrugada Chegará volta pra mim Ah, que era o fim Ah, que era o fim E se ainda te amo É alguém que sabe que eu te perdi Ah, que era o fim Ah, que era o fim Muito obrigado gente Tchau, beijo no coração de vocês Que Deus abençoe cada um Que esteve junto com a gente Feliz demais Tá aqui nessa noite maravilhosa Obrigado Tô evitando os convites pra beber Me dói falar em beber Beber era como eu chamava você Meu coração tomou meu chip E só pra te avisar Se essa noite eu te ligar Não me atenda Se a casa de madrugada Chegará volta pra mim Ah, que era o fim Ah, que era o fim E se ainda te amo Tem alguém que sabe que eu te perdi Ah, que era o fim Ah, que era o fim Se a casa de madrugada Chegará volta pra mim Ah, que era o fim Ah, que era o fim Se a casa de madrugada Se a casa de madrugada É alguém que sabe que eu te perdi Ah, que era o fim Ah, que era o fim Ah, que era o fim Que Deus abençoe cada um de vocês Coisa boa de mim Ah Ah, que era o fim Ah, que era o fim